Olá pessoal do canal, sejam todos muito bem-vindos, bem-vindos. Pessoal, hoje é dia 9 de abril de 2024, estamos às 16h29, olha a situação do canal aqui de setubro, canal de boa viagem, vai ter a maré alta, o pico da maré alta agora às 4h30, 4h40, 2m80. Ontem deu 2m70 e algumas ruas daqui de boa viagem ficaram alagadas, ali em Afogados, ali na Gaminon Magalhães. Então, tem previsão de chuva para hoje, mas nesse exato momento não está chovendo. Imaginem, senhores, com chuva, o que ia acontecer? Entendeu, gente? Maré alta, canal transbordando e chuva, alagamento não acerta. Então, e mesmo assim, sem chuva, algumas ruas têm ficado alagadas. Certa gente, eu sinceramente não tenho ideia do que está acontecendo. Sinceramente, eu não sei. Mas está acontecendo isso aí, 3 ou 4 vezes que já acontece esse tipo de evento aqui em Recife. De ter maré muito alta e os canais transbordados. Até via também de esgoto. A água fica saindo pelo esgoto. Pelas galerias, no caso. Vou passar aqui devagarzinho para vocês irem observar. Aqui ele não está tão cheio, falta mais ou menos uns 30 centímetros para transbordar aqui. Se vocês procurarem aí na internet, vocês vão poder visualizar. Algumas ruas alagadas, sem chuva. Só dá uma procuradazinha aí, pessoal. É um negócio muito estranho, porque sem chuva nenhuma e as ruas totalmente alagadas ali por afogados. Algumas ruas ali de afogados. Algumas ruas aqui do bairro de Boa Viagem. E a água, ela fica alta, viu? Porque chega a cobrir meio fio e tudo mais. Estamos às 16 horas e 33 minutos. Finalzinho de tarde. Em alguns pontos aqui de Recife. Chegou a chover, mas choveu pouco. Essa área aqui que a gente está passando, ela não choveu. Esse canal aqui, pessoal, ele desce. Vai ali no finalzinho de Boa Viagem. Entra ali na cidade de Jaboatão, ali no bairro de Piedade. Passa do lado da Lagoa Olho d'Água. E entra ali no rio Jaboatão. Perto da praia de Barra de Jangada. Então ele faz esse percurso todinho, ó. Começa ali no Pina. Corta todo o bairro aqui de Boa Viagem. Você vê que aquele está bem mais alto, ó. Tem uma parte ali que falta menos de 20 centímetros para transbordar, ó. Vamos cruzar aqui a rua Ribeiro de Brito. E o canal continua cheio, pessoal. Pessoal, eu conversei aqui com o pedestre. Diz que ontem esse canal aqui, ele transbordou. Transbordou valendo mesmo. E só confirmou o que eu tinha dito aí no começo do vídeo. A maré ainda está subindo. É sempre aquilo que eu falo, pessoal. Vai comprar algum tipo de imóvel aqui em Recife. Região metropolitana. Procura pesquisar, pessoal. Se possível, aluga antes de comprar, entendeu? Aluga antes de comprar. Estou falando sério. É bronca, viu? Esse lugar aqui é um dos metros quadrados mais caros aqui do Pernambuco. Pessoal, vamos dar uma passadinha ali no Parque Dona Lindu. E mostrar ali para vocês um pouco da praia ali. Com a maré alta, né? Para vocês terem mais ou menos uma noção, pessoal. Visconde de Jaquiteonha, o nome dessa avenida aqui, ó. A direita ali, Rua Barão do Sousa Leão. Direto para o aeroporto, onde vai aquela moto ali, ó. Não adianta a gente ficar Falando as coisas Mas as imagens, elas Falam por si só, entendeu, gente? Elas falam por si só Vocês vão vendo as imagens aí Vão observando e Vão formatando aí uma ideia, entendeu? Aqui o canal continua bem cheio O cantinho da tela aí, ó Ali na frente ele dá uma desafogada Mas quando ele entra ali em Jaboatão, ali Jardim Piedade Para ele, ele começa a encher novamente Que ali está muito assoreado, entendeu? Seria preciso fazer um serviço de drenagem muito grande lá na frente Talvez resolvesse sair Canal muito cheio Nunca vi desse jeito E consequentemente, ó Não sei se dá para vocês verem as imagens aí Muito lixo Quantidade também de lixo muito grande Vou entrar à esquerda ali na frente E vamos dar uma passadinha aqui No parque Dona Linduba Pronto, aqui ele já baixou O canal, ó O canal aqui já Ele não está mais tão cheio Aqui é a mesma coisa Ele está bem baixo aqui, ó Vou até dar uma giradazinha aí para vocês, ó Estão vendo aí, pessoal? Está bem baixo aqui, ó Pode ser alguma obstrução ali Alguma coisa Vou entrar à esquerda aqui, pessoal Na Avenida Armindo Moura Estamos bem pertinho do começo da festa da Pitomba Pitomba é uma fruta aqui de Pernambuco Muito apreciada aqui pelo pernambucano Pronto, pessoal Vou entrar aqui à esquerda Entrar aqui na Armindo Moura E vou entrar aqui à esquerda agora Aqui na Avenida Boa viagem, pessoal Entramos agora na Avenida Boa Viagem Boa viagem, pessoal Amém. Calçadão de boa viagem à nossa direita aí, ó. O pessoal aproveita pra dar uma caminhada. Dá uma paradinha aqui, vou mostrar pra vocês aí, pessoal. E aqui, pessoal, como está a maré alta aqui, ó. Praticamente o pico máximo aqui da maré, ó. Essa maré aqui, pessoal, ela ainda sobe mais ainda. Como eu falei ali no começo do vídeo, já deve ter ruas por aí em boa viagem, já alagada. Eu estou até me arriscando aqui, porque a água está batendo aqui, ó. Eu estou até me arriscando aqui. A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso?